A Avenida João Alberto é muito utilizada para a prática de atividades físicas diariamente. A Avenida João Alberto recebe a sinalização de trânsito padronizada, dando espaço para os ciclistas. Aumentou o número de ciclistas fazendo atividades físicas na Avenida João Alberto. A Prefeitura transformou parte da Avenida em uma ciclopaxa. Com isso traz mais segurança aos ciclistas e a outras pessoas que fazem outras atividades físicas na Avenida João Alberto. Os ciclistas aprovaram a atitude da Prefeitura de Bacabal. Marcelo, essa faixa de ciclista que foi feita aqui deu mais segurança aos ciclistas? Sim, a faixa foi essencial. A louvava a atitude do prefeito. Porque, como eu disse, é essencial para os ciclistas. A gente estava precisando porque disputar espaço com pedestre é ruim. Mas as pessoas ainda têm que conscientizar um pouco mais ainda. Porque nós estamos andando aqui na ciclovia, como eu disse, que foi uma atitude legal. Mas as pessoas ainda ficam trafegando entre a ciclovia. Mas é de suma importância. A orientar é que foi bastante importante a ciclovia. Ciclofaixa, quer dizer, não é ciclovia. Então, só tenho a agradecer a oportunidade que o prefeito está dando para a gente. Os ciclistas. Os trilhos do pedal com a equipe que está crescendo cada dia mais. O número de ciclistas aqui em Bacabal. Bacabal estava precisando disso aqui. Porque era ciclista e pedestre, tudo no mesmo ambiente. Agora ficou dividido. Ficou bem melhor para os ciclistas e para os pedestres também. Ficou uma área muito boa aqui. Está de parabéns à prefeitura por ter feito isso. Agora também o pedestre tem que respeitar o espaço de vocês. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é questão de adaptação. Tudo é novo. Vão se adaptando. Cada um na sua área. Todo mundo vai se adaptando e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza. Essa faixa é de grande importância. Porque separa os ciclistas dos pedestres, que ao mesmo tempo dos veículos. Então é uma segurança para nós. Agora vai cada um respeitar, né? É, vai cada um respeitar o limite de cada um. Porque é tanto para ir como para voltar. Então cada um tem que respeitar o limite um do outro. Vai dar consciência agora. É, vai dar consciência de cada um. A prefeitura fez a sua parte, né? Graças a Deus a prefeitura fez a sua parte. Então só resta cada um colaborar e andar certinho. É, vai dar consciência agora. Eu vou deixar... Vai dar consciência agora. Eu vou deixar...